Como que o time do Atlético sai aqui de São Paulo? Cara, chateado. Nosso sentimento dos melhores, porque a gente veio em busca da vitória. Claro, respeitando o Palmeiras, como você mesmo disse, as contratações que fizeram, a condição financeira que tem o clube. Mas o Atlético também é grande e a gente jogou de igual para igual, pelo menos 60, 70 minutos. E infelizmente aconteceu de uma jogada deles e aconteceu o primeiro gol. E ainda assim a gente continua em cima deles. Foi um primeiro tempo em que o Atlético, até o Palmeiras tentava, né? Justamente marcar essa saída de bola na pressão, aquela marcação adiantada. E no segundo tempo isso não aconteceu até por um pouco de lentidão do Atlético. O Palmeiras é que tentava, tanto é que conseguiu fazer os dois gols. Por que mudou tanto de postura o Atlético na partida entre o primeiro e o segundo tempo, Wellington? Bom, acredito que essa questão da lentidão, não sei se é uma opinião sua, mas no meu ponto de vista como atleta dentro de campo, a gente também tem que ter o controle do jogo, né? Acredito que a gente teve uma condição boa de rodagem de bola. Mas, infelizmente, a gente sofreu um gol num contra-ataque, numa bela jogada deles, que também tem que ressaltar a qualidade do Dudu em dar um passe de primeira, né? E a outra do centroavante deles, achar o Willian passando. Então, acho que o Atlético veio aqui, jogou de igual para igual, mostrou que é grande. A gente vem de uma sequência muito boa, né? Acredito que com o segundo tempo os caras conseguiram me marcar um pouco mais, marcar o Lute um pouco mais. Isso dificultou um pouco mais a saída, né? Porque a gente tinha que sair pelos lados com o Léo e com o Zé. Mas, infelizmente, os três pontos que a gente veio buscar, deixamos escapar. Wellington, o Thiago Nunes aqui falou que, diante de times como o Palmeiras, o Atlético ou qualquer equipe precisa ser eficaz. Você acha que é essa a lição que fica para o Atlético, quando enfrenta times que estão brigando lá em cima, especialmente o Palmeiras que tem esse investimento tão grande? Claro, são jogadores de nome, jogadores consagrados, né? Experientes. E quando você vem aqui na casa do Palmeiras, você tem que aproveitar a chance que você tem para matar o jogo, né? Isso, infelizmente, a gente também não teve tantas chances assim, mas a chance que criamos a gente não soube aproveitar da melhor forma. Wellington, você não vai jogar contra o Galo, né? Está suspenso pelo terceiro amarelo. Mas que lição que você acha que fica para o time de jogos fora de casa? Acho que até o time já está esquecido como jogava fora, porque fazia tempo, por coincidências, da tabela, jogou quatro em casa. O que dá para tirar de hoje que nas duas próximas partidas contra o Atlético Mineiro e a Chapecoense tem que ser diferente? Olha, nós jogamos, né? Vemos aqui na casa do Palmeiras, difícil jogar aqui. A torcida deles lotou o estádio, empurraram o time deles e mesmo assim a gente teve posse de bola, a gente jogou, a gente teve chance, criamos. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? Acho que ali faltou só um pouco mais de atenção antes de sair o primeiro gol deles, né? A gente estava bem na partida e depois que saiu o gol, a gente continuou em cima tentando buscar o gol. Infelizmente, não aconteceu. Foi um Atlético que hoje teve o retorno de Lúcia ao seu lado, mas não teve o Veiga no meio campo. Mudou muito para vocês aí a dinâmica, até com o Nazário, depois o Guilherme entrando? Olha, são características diferentes. O Nazário estava muito bem no jogo até machucar, né? Até sair. Acredito que ele deu um volume bom também, né? Aproveitou a sua oportunidade que foi dada. O Atlético tem grandes meias, como você citou, tem o Guilherme, tem o Nazário, tem o Veiga. Então, assim, acho que cada um, quando tiver oportunidade, tem que aproveitar o máximo possível. O Atlético tem o que 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 tem o